Aqui só toca as melhores Salve Jorge Alvê, mina do condomínio Remix Sequa, Sequa Tô namorando aquela mina Eu sempre soube que ela era a mina Bela, linda, era minha sina Olhos cor do mar, o nome dela Marina Pensei, será que ela me namora? Se eu chegar ou será que ela me dá fora? Se ela me dá bola, que da hora Eu vou aproveitar, vou viver a vida agora É, mina do meu condomínio Você não imagina como é bom ser seu vizinho Quando você passa de shortinho no domingo Só passeando com seu cachorrinho Não sei se é o sangue bom do seu Jorge Mas eu acho que esse som me deu sorte Redela o sorriso, não faz isso comigo Me chama que eu vou pro paraíso contigo Tô namorando aquela mina Mas não sei se ela me namora Me na maneira do condomínio Lá do bairro onde eu moro Tô namorando aquela mina Mas não sei se ela me namora Me na maneira do condomínio Lá do bairro onde eu moro Seu cabelo me alucina Sua boca me devora Sua voz me ilumina Seu olhar me apavora Me perdi no seu sorriso Nem preciso me encontrar Não me mostro o paraíso Que se eu for não vou voltar Pois eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu de amor E ela nem nada Passa na minha calçada Do bom dia Ela nem liga Se ela chega Eu paro tudo Se ela passa Eu fico todo E se vem vindo Eu faço figa Eu mando um beijo Ela não pega Pisco o olho Ela se nega Faço pose Ela não vê Joga o charme Ela ignora Chego junto Ela sai fora Eu escrevo Ela não lê Minha mina Minha amiga Minha namorada Minha gata Minha sina Do meu condomínio Minha musa Minha vida Minha Mona Lisa Minha velas Minha deusa Quero ser fascínio Minha mina Minha amiga Minha namorada Minha gata Minha sina Do meu condomínio Minha musa Minha vida Minha Mona Lisa Minha velas Minha deusa Quero ser fascínio Minha melhor amiga Minha namorada Vamos fazer nossa família Ter a nossa casa No mesmo condomínio Mina maravilhosa Pode ser na barra Ou na praia do rosa Minha melhor amiga Minha namorada Vamos fazer nossa família Ter a nossa casa No mesmo condomínio Mina maravilhosa Pode ser na barra Ou na praia do rosa Tô namorando aquela mina Mas não sei se ela me namora Mina maneira do condomínio Lá do bairro onde eu moro Tô namorando aquela mina Mas não sei se ela me namora Mas não sei se ela me namora Mina maneira do condomínio Lá do bairro onde eu moro Seu cabelo me alucina Sua boca me devora Sua voz me ilumina Seu olhar me apavora Me perdi no seu sorriso Nem preciso me encontrar Não me mostra o paraíso Que se eu for Não vou voltar Eu vou 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 E ela nem nada Passar na minha calçada No bom dia ela nem liga Se ela chega eu paro tudo Se ela passa eu fico tudo E se vem vindo eu faço figa Eu mando um beijo ela não pega Pisco o olho ela se nega Faço pose ela não vê Jogo charme ela ignora Chego junto ela sai fora Eu escrevo ela não lê Minha mina minha amiga minha namorada Minha gata minha cena do meu condomínio Minha musa minha vida minha monalisa Minha venus minha deusa quero seu fascínio Minha mina minha amiga minha namorada Minha gata minha cena do meu condomínio Minha musa minha vida minha monalisa Minha venus minha deusa quero seu fascínio Minha namorada do meu condomínio Minha monalisa quero seu fascínio Minha namorada do meu condomínio Minha dona, minha amiga, minha namorada Minha gata, minha senhora do meu condomínio Minha musa, minha vida, minha monarisa Minha velha, minha deusa, quero ser você Minha dona, minha amiga, minha namorada Minha gata, minha senhora do meu condomínio Minha musa, minha vida, minha monarisa Minha velha, minha deusa, quero ser você Minha namorada, no meu condomínio Minha Mona Lisa, quero ser parceiro Minha namorada, no meu condomínio Minha Mona Lisa, quero ser parceiro Minha namorada, no meu condomínio Minha Mona Lisa, quero ser parceiro Minha namorada, no meu condomínio Minha.